Música Gente aí, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, como vocês já viram aí embaixo Hoje eu vim gravar a minha rotina da manhã Então já deixe seu like, se inscreva aí embaixo pra você não perder nenhum vídeo E agora sim, vamos lá! Música 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 Música